Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. E hoje eu quero falar pra vocês sobre o hidrolato de palo santo. Vocês conhecem? Então, o hidrolato de palo santo, ele é um subproduto da extração do óleo essencial de palo santo, né? Que é essa madeira aqui, muito conhecida, aromática. Tem um aroma que às vezes lembra uma coisa meio cítrica, amadeirada. E essa árvore, ela tem vários benefícios pra nossa pele. Então, ela ajuda a recompor as nossas células que estão danificadas e as nossas células mortas. Então, o que que acontece? O hidrolato, ele é uma baixa quantidade de óleo essencial numa quantidade maior de água. Que é um subproduto de quando tá sendo feita a extração a vapor, tá? Então, o óleo, o hidrolato, vocês podem tá utilizando como antioxidante da pele. Então, vocês podem borrifar na pele, vocês fechem os olhos e borrifem. E aí, vocês podem fazer uma limpeza facial. E vocês podem tá utilizando em cremes específicos, anti-idade, enfim. Vocês podem tá fazendo vários outros produtos e colocando, adicionando o hidrolato de palo santo. Eu vou deixar aqui no izinho pra vocês um vídeo que eu fiz somente sobre os benefícios do óleo essencial de palo santo. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, eu agradeço demais a opinião de vocês. Deixem seus comentários, compartilhem e se inscrevam aqui no nosso canal. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!